Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje a gente está fazendo nosso segundo vídeo da playlist dos nossos tapetes peludinhos. Bom, agora eu peguei esse cru aqui, eu tenho bastante cru aqui, devo ter uns 100, 150 gramas e eu vou colocar junto com esse daqui que é o café com leite do barbante Texum Piratininga, esse daqui é o número 8, então esse tapete eu vou trabalhar inteiro na agulha 4,5. Então vou começar a trabalhar com peludinho, aí eu venho mostrando para vocês, tá bom? Vou fazer um modelo bem simples, bem facinho, ele inteiro fechadinho. Bom, espero que vocês gostem, mas eu acredito que só vai dar um tapete, eu não vou conseguir fazer dois tapetes, porque esse daqui eu quero fazer um pouco maior. Depois eu vou colocar um pouquinho de cor nele, mas depois eu mostro para vocês, porque eu ainda não escolhi qual cor que eu vou colocar. Então por enquanto eu vou fazer ele assim, na cor bem nude, né? Porque depois eu quero dar destaque que esse daqui eu estou pensando em colocar flores. Então vou começar a fazer, aí eu venho aqui mostrando para vocês com quantas correntinhas que eu comecei, tá bom? Então eu vou lá crochetar e depois eu volto aqui com vocês. Eu já utilizei o meu barbante peludo, eu comecei com 45 correntinhas e fiz por 5 carreiras. Aqui não dá para mostrar certinho para vocês, mas olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas, tá bom? E o que eu pretendia fazer era colocar o barbante peludo, aquele café com leite e o barbante peludo, para aqui onde tem o café com leite, colocar flores. Mas meu barbante não deu, olha só o que sobrou. Então vou mudar de plano, vou fazer outro. Não sei se eu vou fazer aqui aquele bico de princesa ou rendado, mas eu vou fazer um desses dois. Eu gostaria de explicar para vocês, gente, que eu fiz ele inteiro normal. Aqui fiz 45 correntinhas, peguei e voltei na quarta correntinha e fiz um tapete de base bem simples, tá bom? Em cima de cada correntinha eu coloquei um ponto alto e aqui na voltinha eu coloquei seis pontos altos e voltei fazendo ponto alto normal. Então eu coloquei seis pontos altos na primeira voltinha, na segunda voltinha eu coloquei 12 pontos altos, ou seja, eu coloquei dois pontos altos no mesmo ponto de base. Na próxima eu fiz um ponto alto, uma, uma, perdão, um ponto alto duplo, ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto. Depois eu fiz dois pontos altos juntinhos, dois pontos altos separados, dois juntinhos, dois separados, de base bem normal, tá bom? Então esse aqui, ó, foi o lado que eu fiz. Então agora eu vou virar do avesso para vocês verem como fica bem peludinho. Então eu vou fazer do lado avesso, que é o lado que fica mais peludinho. Lembrando que eu utilizei a agulha 4,5, tá bom? Agora eu vou pegar o café com leite e vou continuar esse tapete. Mas antes eu queria pesar para vocês verem com quantas gramas que eu gastei do meu peludinho. Então deixa eu ligar a balança aqui. Vamos lá, vamos pesar. Então eu gastei 166 gramas. Esses novelinhos aqui vêm com 200 gramas, tá bom? Ela não mudou 165, eu encostei, mas uma grama não faz diferença. Então, que é o barbante de 200 gramas da Trento. Então tá assim meu tapete. Agora eu vou passar o café com leite em volta dele. Vamos ver o que que eu vou fazer aqui. Mas eu tô quase fazendo um rendado, porque eu não tenho tapete rendado na minha pronta entrega. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Não sei se eu vou colocar flor ou não, pra eu colocar uma cor nesse tapete. Apesar que tem muita gente que gosta de tapete assim, mais nude, né? Então, não sei ainda. Mas acho que eu vou fazer um rendado e vou mostrar pra vocês certinho como que ele vai ficar. Gente, o bico rendado tem muita videoaula aqui no YouTube. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição a primeira videoaula que eu utilizei, tá bom? Que foi da primeira professora. Eu não sei se ela é criadora do bico russo, mas que eu... Assim, foi a primeira que eu fiz há muitos anos atrás. Então eu vou colocar o dela, tá bom? Mas eu não vou seguir necessariamente o dela, porque a gente é tão acostumada a fazer que a gente faz já no automático. Mas vou colocar aqui embaixo pra ficar mais fácil de vocês acharem, tá bom? E ela explica certinho também como faz esse peludinho aqui. Se eu não me engano, o dela é maior e com mais carreiras. Mas depois eu venho explicando pra vocês como que eu fiz, tá bom? Então, eu vou crochetar e volto mais tarde aqui com vocês. Eu já estou dando continuidade aqui no meu tapete. Eu já passei uma carreira do meu barbante normal, esse sem peludinho, tá vendo? Eu passei uma carreira de ponto baixo em volta dele todinho. E aqui onde tinha aumento, eu permaneci com aumento, olha só. Todos os lugares que tinha aumento, eu fiz o aumento. Gente, quem tem dificuldade com trabalhar com esse barbante aqui, eu aconselho vocês a pegar um barbante peludinho de cor clara, pra vocês começarem. O cru, o branco, sabe? Todos que são mais claros, é mais fácil de vocês verem. E sempre trabalhar com ele bem soltinho. Pode ser com uma agulha maior, no caso eu usei a 4,5. Se você tem um ponto muito apertado, trabalha com a 5. Pra que não seja difícil de você ver os pontos aqui, ó. Tá vendo que se é muito apertadinho, você vai ter dificuldade, sim, de entrar com a agulha aqui pra fazer os pontos, tá bom? E vão colocando ele assim, pra ver se ele fica retinho. Colocando em cima de uma superfície, tá bom? Depois, eu já comecei a fazer aqui o ponto pipoca. Gente, eu vou fazer um pedacinho com vocês, pra vocês verem como é gostoso de fazer o ponto pipoca. Sim, ele vai bem mais linha, mas fica um efeito lindo no tapete. E dá um peso, porque querendo ou não, esse peludinho aqui é um barbante leve. Se você coloca algo aqui com peso, o seu tapete fica mais firme no chão, tá bom? Então, eu gosto de fazer o ponto pipoquinha, ou então, bico rendado, ou então, aquela florzinha, bico de princesa. Quem não conhece, é só procurar no YouTube, bico de princesa, que vocês vão achar, são os botõezinhos. Tudo que traz peso, porque daí, esse tapete aqui fica mais firme, tá bom? Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, fazendo essa pipoquinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse ponto aqui pipoca. Vocês estão vendo que eu tenho um ponto aqui na frente? Eu vou fazer quatro pontos altos nesse mesmo lugar. Então, eu fiz um... Dois... Três... Por isso que eu falei que vai bastante linha, mas fica muito bonito esse ponto. Pronto. Fiz um, dois, três, quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Solto um pouco aqui a minha argola. Tiro a minha linha, a minha agulha. Vem aqui no quarto ponto alto, olha. Um, dois, três, quatro. Pego essa laçada, puxo ela pra dentro. Entenderam? Vou fazer de novo. Coloco aqui como se fosse o primeiro ponto alto que eu fiz, estão vendo? Coloco a minha agulha dentro dessa laçada. E pego essa laçada que eu deixei aqui pra trás. Coloquei dentro. Pego essa laçada e puxo. Agora, eu faço um ponto baixo. E pronto. Terminei o meu ponto pipoca. Depois, eu venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Venho no meu próximo ponto e vou repetir novamente o ponto pipoca. Que eu vou fazer quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Olha só. Três... Quatro. Solto um pouquinho a minha laçada pra eu conseguir colocar a agulha. Não pego nesse primeiro aqui, tá bom, gente? É nesses aqui que estão todos juntinhos. Olha só. Entro, pego as duas laçadinhas aqui normais. Pego a minha argola. Puxo. Faço um ponto baixo. Eu tenho que fazer esse ponto baixo aqui no final. Porque esse ponto baixo ainda é continuação do meu ponto pipoca. E o nosso tapete, ele vai ficando todo assim, ó. Todo cheio de pontinho pipoca. Ele fica mais pesado, porque querendo ou não, são quatro pontos altos dentro de um ponto alto. Então, ele fica assim. Aí, na próxima carreira, gente, aonde eu vou pegar? Eu vou fazer depois uma carreira de pontos baixos. Eu fiz ponto baixo aqui em cima e vou fazer ponto baixo. Aliás, fiz ponto baixo aqui embaixo. E vou fazer ponto baixo aqui em cima. Eu tenho um ponto de base aqui, não tem? Naquela... Meu ponto alto aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. E vocês lembram que eu fiz um ponto aqui também em cima do meu ponto pipoca? É o meu segundo ponto. Então, eu pego um, dois, três, quatro. E vai ficar o mesmo número de carreiras aqui embaixo. Só isso que vocês têm que prestar atenção. Tomar cuidado pra não fazer pontos a mais aqui. Que senão vai ficar embabadado o nosso tapete, tá bom? E sempre aqui, onde tiver aumento, eu vou fazer normal o ponto pipoca. Depois, nessa segunda carreira de ponto baixo, a gente permanece o aumento. Aumento em cima de aumento, tá bom? Então, é só essa dica que eu queria dar pra vocês. Agora, eu vou dar continuidade aqui no meu tapete. E quando acabar todos esses pontinhos pipocas, eu volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, até já! Eu já fiz a minha carreira de ponto pipoca e já passei o ponto baixo em volta dela inteirinha. Meu tapete já tá grandão, já está com 64 centímetros. E eu queria mostrar pra vocês os pontos que eu fiz. Então, aqui eu passei aquela carreirinha de ponto baixo que eu falei pra vocês que eu ia passar, olha só. E onde tinha o aumento, aqui embaixo, eu ia colocar o aumento aqui em cima. Então, olha, fiquei com um aumento aqui. Um, dois, três, quatro. Um aumento, um, dois, três, quatro. O outro aumento aqui, ó. Então, é facinho de fazer o aumento, gente. Porque aqui embaixo, olha, era um aumento, três pontos, um aumento, certo? Então, aqui, a carreira de pipoca, eu não fiz aumento. Então, nessa daqui, vai ser um aumento, quatro pontos baixos, um aumento. É facinho da gente fazer e achar onde eles estão. Então, por enquanto, tá assim. Agora, eu vou terminar meu tapete. Eu já vim aqui mostrando pra vocês tudinho certinho, tá bom? Ele pronto, os valores, tudo certinho pra vocês. Olha só, gente, que delícia. Aí, eu sempre penso nesses tapetes aqui pra colocar do lado da cama. Quando a gente acorda, assim, pisar. Ai, que gostoso. Bom, então, tá assim. Vou terminar ele. Aí, depois, eu já venho com ele prontinho, tá bom? Então, vou lá crochetar e já volto aqui com vocês. Eu vim aqui mostrar pra vocês como está ficando o tapete, porém, eu ainda não terminei ele. Olha só como ele já tá gigante, gente. Ele ficou com 80 centímetros por enquanto, mas eu achei ele muito estreitinho. Ficou apenas com 40 centímetros. Então, vou aumentar. Eu falei pra vocês que eu ia fazer aquele bico rendado. Mas, antes de fazer o bico rendado, eu fiz esse ponto aqui cruzado. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link, gente, dessa videoaula, tá bom? Então, eu fiz aqui esse ponto cruzado. Aí, depois, eu fiz mais uma carreira de ponto alto e comecei meu bico rendado. O bico rendado, ele tem três carreiras, mas eu vou fazer apenas duas carreiras. Então, eu tinha aqui esse café com leite. Esse café com leite acabou. Eu consegui fazer todo o bico. A primeira carreira aqui do segundo bico. E na segunda carreira, ele terminou. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele terminou bem aqui. E eu tinha que fazer ele até, olha, tudo isso daqui até aqui. Mas, não tem problema. Como é por baixo, eu vou colocar agora a minha segunda cor. Pra fazer essa segunda carreira aqui. E já começar a fazer o bico rendado da minha última parte. Então, gente, eu pulei aquele biquinho do meio, tá bom? Eu fiz só o primeiro e o terceiro. Porque tem uma pequena diferença nas voltinhas, tá bom? Também vou deixar aqui embaixo pra vocês. E agora, eu vou colocar esse barbante aqui com brilho. Ele é um barbante cru, número 6. O brilho dele é dourado. Acho que não tá dando pra vocês verem certinho, ó. Mas ele é dourado, tá bom? Então, vou colocar esse daqui. Depois, eu já venho com ele prontinho pra vocês. Aí, eu vou mudar, sim, a minha agulha. Até agora, eu trabalhei com a agulha 4,5. Eu vou utilizar a agulha 3,5 pra trabalhar com esse barbante aqui. Então, eu vou fazer um pouco mais folgadinho. Se precisar, vou aumentar uma correntinha entre os bicos. Mas eu vou diminuir a minha agulha, tá bom? Então, vou fazer. Depois, eu venho aqui mostrar pra vocês o resultado. Terminei meu tapete. Gente, ele ficou lindo. Pena que eu não tenho mais desse barbante peludinho. Nem desse daqui pra continuar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? Esse é o cone do barbante café com leite. Ele terminou inteirinho. Esse daqui foi o que sobrou do meu peludinho. Eu ainda vou utilizar na nossa playlist, tá bom? Eu quero acabar com todos os peludinhos que eu tenho aqui abertos. E esse daqui foi o que sobrou do meu barbante cru com brilho dourado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o meu tapete. Deixa eu tirar aqui do lado. Pronto, já tirei os barbantes. Como eu tinha mostrado pra vocês, gente, aqui ficou o peludinho. Gente, não canso de passar a mão aqui porque é uma delícia. Aqui foi o ponto pipoca que eu ensinei vocês mais ou menos, né? Mostrei como eu faço esse ponto aqui. Esse daqui, gente, é o ponto cruzado. Vou deixar na descrição, tá bom? E esse daqui é o ponto... É o ponto não, né? É o bico rendado. Só que eu fiz só com duas camadas. Olha só como ele ficou lindo, gente. Brilha muito esse barbante. Olha só. Fica muito lindo. Por isso que eu falei que se eu tivesse feito dois desse, ia ser muito lindo um jogo de quarto. Bom, mas deu pra fazer um. E eu vou mostrar agora pra vocês como ele ficou olhando de cima. Olha só que lindo. Gente, se tivesse todo o café com leite, eu ia fazer inteiro em café com leite. Mas como não tinha... Olha lá. Eu coloquei o cru aqui na beirada e ficou lindo. Então, se vocês não têm o barbante, às vezes misturando outra cor, gente, também fica muito bonito. Agora eu vou procurar aqui, ó. Gente, aqui foi bem a emenda. Lembra que eu falei pra vocês que acabou o café com leite? Foi bem aqui, ó. Ó, aqui eu tenho essa carreira no café com leite e aqui essa carreira já é no brilho. Então, eu usei até o finalzinho meu café com leite, depois comecei meu brilho e é imperceptível. Eu só deixei esse fiozinho aqui, ó, pra mim saber onde é o começo da outra carreira. Mas olha só, não dá nem pra ver. Então, esse é o intuito, a gente usar até o finalzinho, assim, quando a gente pode, pra acabar com todos os restinhos também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, não tem como eu deixar, por exemplo, o modelo desse tapete, porque eu fui pegando um pouquinho de cada tapete, mas vou deixar tudo na descrição, tá bom? Certinho. Esse tapete, ele ficou pesando 600 gramas. É um tapete bem pesado, bem encorpado. Agora eu vou medir pra ver o tamanho que ele ficou. Só um minutinho. Ele ficou um tamanho ótimo também. Ele ficou 55 centímetros de largura, por 90 de comprimento. Então, ficou um super tapetão. Gente, esse tapete, eu vendo ele, é 60 reais, tá bom? Aqui eu coloco como valor de 59,90. Mas é 60 reais. Então, esse é o valor que eu cobro por esse lindo tapete. Espero que vocês tenham gostado. Olha, muito, muito lindo. Então, eu queria agradecer a todos que me viram até aqui. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal. Dá uma olhada nessa playlist aqui. Esse é o segundo vídeo, tá bom? Vou fazer mais. Então, um beijão a todos e uma ótima semana. Lembrando, gente, que eu tô gravando em tempo real esse daqui. Eu tô gravando e já vou colocar no ar pra vocês. E quem não me segue lá no Instagram, também vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, tá bom? Eu dei uma mostrada nesse tapete aqui ontem pra vocês. Então, um beijão a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí